Resjudicata. Essa é difícil, hein? Será que alguém sabe o que significa? Não, com nada. Nunca ouvi nem falar. É o nome de uma comida? Reivindicado? Nunca ouvi falar, mas tenho uma ideia. Eu acho que é prejudicado duas vezes. Acho que é palavra mágica, né? Resjudicada, não. Palavra japonesa. Não é fácil mesmo, mas para ele não tem problema. É com você, professor Toguinha. A expressão em latim quer dizer coisa julgada. É a qualidade conferida, a sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos. A palavra vem do direito romano, onde era justificada principalmente por razões de ordem prática, pacificação social e certeza do final do processo. Atualmente, tem por objetivo a segurança jurídica e impedir a continuidade dos litígios.